Bem-vindos, nerdinhos de todos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Hoje nós temos o Joe Wu, ou Joe Wu, como é que vocês chamam ele? Joe Wu, Joe Wu. É um jogador excelentíssimo no controle, um dos mais habilidosos no controlão em termos de fora do Brasil, né, dos gringos. Jogador americano, participou de 14 torneios ano passado, ano de 2020, e parceirão do Huskers, né, participou do time do Huskers em diversas competições e faturou no ano passado 33 mil doletas. Não é um dos maiores vencedores em termos de prêmio. O Huskers está ali com uma quantia muito maior. O Aidan também, são dois jogadores os quais eu vou trazer aqui para vocês. Se vocês têm sugestão aí dos próximos analisados aqui no canal do Ogro, deixa nos comentários que a gente vai trazendo aos poucos, né. Fiz uma temporada aí só de jogadores brasileiros, e agora eu estou trazendo aí estrelas internacionais também. Lembrando que 2021 é um ano que o COD competitivo, pelo menos o Warzone, vai estourar. Tenho toda fé nisso aí. Ele já puxando aquele loadout glorioso, a gente vai dar uma olhadinha aqui no YouTube. Inclusive dá para a gente puxar frame por frame, se a gente quiser, né. Vamos lá. Joe Wu. É um lobby fácil, a gente está em live, a gente já assistiu essa partida inteira. Mas não é um bot lobby, ele toma ali uns tiros de volta, umas jogadas que dá para trazer, ó. Interessante, inclusive, ó. Galilzona e Mach 10 acelerando Massacre Amplificado, Sentex e Concursiva. A gente vai falar dessa Mach 10 aí no decorrer da Play, porque ele usa sem coronha. O True Game Data, né, o Unforgiven, o Tony do True Game Data, já fez os testes das submetralhadoras e mediu que o seu, a sua área de tiro livre, ela é afetada pelo sem coronha. Você perde precisão em 22%. Olha que jogada maravilhosa aqui. Quando eu vi essa jogada, eu falei assim, ah, não, velho, vai ser outro bot lobby, não é possível. Porque olha esses caras, muito exótico, né. Muito, muito exótico. Mas tem umas coisas curiosas aqui para mostrar, saca só. Vou fazer com vocês igual eu fiz aqui na live. Cara, não parece o filme de terror em que você vira o corredor e você vê o espírito passando lá no fundo? Olha só, né. Você vira aqui, você vê o cara, ele fugiu. Fugiu. Não tem nada lá. Aí você, não, vira o corredor, aí ó, você vê só um vulto lá no fundo. O cara, o cara sumiu. O cara, tipo, gritou, me ajuda lá. Só um vulto lá no fundo, só um cara passando, escondendo lá no fundo. E aí, velho, é exótico demais. Não é possível que os caras não escutaram um sprint tático vindo lá de fora? E as causas do parceiro? Esse último estava estonado, né. Conforme a gente viu, ele jogou a sua granadinha de concussão. E lembrem-se, na Mach 10, não use sem coronha. Nas submetralhadoras do Cold War, não use sem coronha, porque o sem coronha está prejudicando o seu tiro livre. Quem usa sem coronha, claramente, não está assistindo o True Game Data famoso TGD. Outra coisa interessante aqui, que a gente percebeu, e olha o prefire dele, né, marcando a portinha, acabou rasgado. Porque o cara fez o parkour ali por fora, né. Se você assistir o vídeo desvendando o mapa com o GPG na Super História, ele ensina esse parkour que o cara usou para surpreender o Joe. Queria chamar a atenção aqui, até aproveitar o exemplo do Slash, que é maravilhoso controlando o recuo da Galil. É que acontece nesse jogo, e também vocês vão reparar em outros jogadores, que jogam no controle. Como o Zé Controlão, ele puxa o analógico para baixo, o analógico joga aquele input para o jogo com o tempo, né. Um pouco como, num ritmo constante, é bom de controlar recuo, como os recuos da Galil, que não são muito erráticos. Que não variam muito de lado para lado, né. O recuo da Galil, olha só, olha o recuo do Joe. Então, ele já sabe ali no dedinho o lugarzinho certo. Olha, é um laser essa Galil, né. Assim, a exemplo do que a gente mostrou no vídeo do Iron, né. Então, às vezes, o uso do controle e essa característica do analógico, né, de ser... Como se diz? Qual que é a palavra? Eu esqueci a palavra. A palavra é gradual, é constante, gradual, gradativo, entendeu? Ela vai aos poucos acontecendo, né. Faz muito sentido no controle de recuo. Então, quando a arma não tem o recuo esquisito, como o da Ram 7, que você precisa ajustar o recuo no meio da puxada, acaba ficando um tiro bem controlado, né. Uma arma bem laser. Olha essa arma laser aqui, maravilhosa. Eu pensei em falar isso, até falei com a galera da live aqui. Falei, ó, vou falar no vídeo aqui que, para controlar recuo, o controle tem uma característica interessante. A pessoa, ah, vamos falar nos comentários que é choro de pessoa da PC e tal. Sempre tem esse mimimi, né. Mas, enfim, a gente tem que destacar as características de cada plataforma. Show de bola aqui, arrasgado, ó. É, o Mach 10 maravilhosa, né. Uma das armas aí mais celebradas dessa integração com o Cold War, que não foi tão bem sucedida assim. Mas, né, e as poucas coisas legais que a gente pôde absorver, a Mach 10 está dentre umas delas, sem dúvida nenhuma. Ó, ó, ó o recuo da Galil. Meu Deus do céu. Olha o recuo da Galil. E essa retícula é gloriosa também, né. Retícula não dá para negar. Esse modo estímulos devia ter mais vezes, velho. Modo estímulos eu acho muito... Olha a distância disso. Aí desenhou o cara também, né. Fez um sorriso ali no ar. Modo estímulos devia ter mais vezes. Eu acho super, super divertido. E não sei quanto vocês... Eu gostaria que vocês dessem sugestões. Nós temos um sub aqui na live, que é Tester da Ravensoft. E ele me pediu algumas sugestões para ele enviar direto para a empresa, para o time de desenvolvimento. Eu acho que a gente poderia colaborar para a melhoria do jogo. Uma das coisas que... É, tomou bala aí, mas... Né, aqui correu no aberto, diretão, né. Foi para o aberto passando placa, foi para o aberto recarregando arma. Muito aberto. Acabou sendo rasgado. Normal. Por isso que eu estou falando que é um lobby fácil, mas é um lobby de bote, né. Que os caras conseguem acertar tiros. Então mandem sua sugestão aí. Uma das coisas que mais me mandaram foi em relação a stun. Tem vários aspectos. Mas o poder de parada também é bastante criticado. O poder de parada que ele tinha ali na Mark 10. Porque, querendo ou não, as armas têm todos um TTK, né. Tem todos um time to kill. E o poder de parada, ele transforma a troca de tiro num evento bastante aleatório, né. Quem tiver com poder de parada tem ampla vantagem. Se tiver com poder de parada numa submetralhadora, numa 12, por exemplo, de perto. E o drop do poder de parada, ele é altamente frequente. Show de bola. Slide cancel. Mecânica do jogador, ó. A Galil, ela é bem pesada, né. É um fuzil bem pesado. Eu acho interessante. Eu usei a Galil durante um tempo. Eu fui entusiasta da Galil. Eu achei super exagerado quando, na primeira semana, a Infinity Ward nerfou a Galil. A Galil tinha como base, eu acho, que 26 ou 28 de alcance. Eles nerfaram pra 22. Eu achei super exagerado. E usei o tempo. Mas a verdade é que a Ramset, por critérios objetivos, acaba sendo, no geral, melhor. Multiplicadores melhores de dano. É claro que, no final das contas, acaba caindo por critérios subjetivos aí, se cabe pro jogador ou não. Por exemplo, a galera do controle vai preferir a Galil. A galera do mouse, é claro, talvez prefira a Ramset. Isso aqui é muito interessante. Ele faz várias vezes durante essa play. É o pegabobo. O famoso pegabobo. O que que acontece no pegabobo? Você tá no veículo, você passa perto de um oponente ou você, sei lá, vai sair atrás do cover ali, como ele escolheu a pedra. E esse veículo, a gente sabe que ele buga. Quando ele tá tomando tiro e você desce do veículo, ele buga e ele vai continuar vermelhinho. E ele vai te mostrar no... Ele vai mostrar para o adversário, no mapa dele, que o veículo tá vermelhinho e tá continuando o seu trajeto. O que que o adversário vai pensar? Não é que o oponente ainda está no veículo, mas na verdade ele já desceu. Então, o natural é que o oponente continue atirando no carro. E aí você tem... Você viu que o tiro dele, que ele tava mirando mais... Ele deveria tá mirando mais pro lado de cá. Tanto é que a primeira rajada do adversário, olha pra onde que ela vem. Pro lado direito dele. Muito provavelmente, ele tava olhando mais pro lado de onde o carro foi. Seu famoso pegabobo. É um bug do jogo, tá aí desde sempre. Os carros ficam marcados desde... Até depois que os adversários descem. Movimentação e saboada aqui, de um lado pro outro. Tá tomando de cima do morro também. Nossa! Aí é aquele bunny, né? Bunny hop. A gente já viu em vídeos do ogro, questão de desvantagem angular. Ele já sai da desvantagem logo cedo. Aí, super batata, né? Vítima. Não vou nem comentar. Preciso de um tempinho pra passar a placa. Jogou as granadas. Ele aqui jogando com o Huskers, com o Irrational e com o Exact. Coletando informações, né? Antes de abrir, pra não ficar no aberto que ele ficou da última vez. Coletou informações. Sabia que o cara tava lá. Provavelmente foi o mesmo cara que ele rasgou ali com o pegabobo a tática do carro. E estímulos, né? Estímulos, a galera volta, coleta o loot, já cai pra mão de novo. Você tem que matar o mesmo esquadrão várias e várias vezes. Nerd, eu sou todos fãs de jogos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até o momento. A parte 2 sai amanhã. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Live todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, gente.